Com muita concentração e criatividade, os bichinhos vão ganhando forma. Alguns enormes, já outros bem pequenos. E o que mais chama a atenção é que todas essas reproduções são feitas apenas com material reciclado. Sim, até porque eu vi os vídeos do que acontecia. Eu tive a ideia de pegar algumas caixas, ao invés de jogar no lixo, pegar algumas caixas e ir fazendo. Só que eu ficava vendo o que dava para fazer, ficava pensando bastante no que fazer. Márcio começou a fazer os bichinhos porque viu a necessidade de ter alguns brinquedos, mas não tinha condições de comprar. Isso começou pela minha vontade de brincar com os bichos que apareciam na TV e no computador. Porque eu queria muito brincar, só que não dava para comprar porque eles eram caros. Aí, eu tive a ideia. Eu tive a ideia de começar por um carrinho. Que tipo, se meus pais não conseguiam comprar um, por que eu não posso fazer um? Nessa exposição em artes de papel, os alunos aprendiam a fazer diversas reproduções, como aeronaves, dinossauros, tanques de guerra, animais. Mas o que mais chamava a atenção da criançada eram as rosas. O que é mais fácil de fazer. E como é que você se sente sabendo que você fazendo essas atividades está ajudando o meio ambiente, com materiais recicláveis? É legal porque as coisas de jogar fora a gente usa, faz alguma coisa. Eu acho muito importante, porque o objetivo da gente também é resgatar o nosso passado. Porque a gente está estudando muito da nossa história, do passado, sobre esses animais e tudo. Com essa iniciativa, a coordenadora da escola apoia e incentiva a realização de trabalhos que agreguem conhecimento aos alunos, instigando os dons das crianças. Está aí a nossa valorização para o nosso aluno do Colégio do Estado. A gente tem que preocupar com isso. A descoberta de novos talentos, a necessidade da arte, a valorização do aluno, que ele tem muito a dar na nossa escola e passar para os nossos colegas, que são os alunos dele.